Coletar dados sobre temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e umidade do solo. São algumas lições que professores brasileiros aprendem no programa ambiental da NASA, o GLOBE. Um programa mundial que tem a parceria da Agência Espacial Brasileira. O projeto GLOBE atua em mais de 100 países, chegou ao Brasil em 2015 e até agora já capacitou cerca de 70 professores. E um desses professores é Isaías, o educador da Escola Técnica de Brasília, passou três dias em sala de aula aprendendo, na teoria, os métodos científicos utilizados pela Agência Espacial. Depois, foi a campo instalar equipamentos para acompanhar as mudanças climáticas e a umidade do solo. Agora, Isaías está pronto para repassar o que aprendeu para outros professores e alunos de escolas públicas no Distrito Federal. Nós temos projetos para levar para as outras escolas, construção de estações meteorológicas, capacitação de outros professores. Nós esperamos que até no ano que vem, em junho de 2017, nós tenhamos 60 estações em 60 escolas e com professores capacitados para que o programa possa crescer cada vez mais. Os dados coletados vão ser incluídos em uma plataforma virtual do programa. Vão ficar à disposição de acadêmicos, interessados e cientistas do mundo inteiro. A ideia é que o programa atinja as crianças e essas crianças vão se conscientizando em nível local. Porque se nós podemos entender o que acontece dentro da nossa casa ou ao lado da nossa casa, a gente pode começar a entender o que acontece dentro do nosso bairro e depois dentro da nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e aí a gente pode ter uma consciência mundial.